A Rocket Lab finalmente parece avançar no seu foguete de nova geração com o codenome Neutron. Ao contrário dos teasers e renders que vinham sendo apresentados, a equipe da Rocket Lab parece que está empenhada em entregar este projeto bastante diferente do que temos no mercado hoje. Neste vídeo, vamos explorar um pouco mais das mudanças que ocorreram neste incrível foguete, que promete rivalizar com os grandes do mercado como o Falcon 9 da Spice-X. O Neutron é um foguete de dois estágios com o propósito da reusabilidade no seu primeiro estágio. O foguete terá 43 metros de altura, 7 metros de largura, com uma carenagem de carga-údio de até 5 metros. Ambos os estágios são feitos de compostos de carbono e vão usar um novo motor a metano que a Rocket Lab está desenvolvendo, chamado Archimedes. O primeiro estágio terá nove desses motores e o segundo estágio terá uma versão otimizada para o vácuo. Bom, vamos analisar o design do Neutron. Peter Berg, senhor da Rocket Lab, afirmou que o processo de design começa nos satélites, já que o foguete está longe de ter uma capacidade de carga grande como o Starship da vida. O foco do Neutron estará principalmente nos CubeSats. Peter Berg afirmou que 80% dos satélites futuros serão satélites pequenos, que vão fazer parte de constelações como os Starlinks da Spice-X. Em partes, o CEO pode estar correto, visto que para os próximos anos terá uma explosão de lançamentos dessas mega constelações. A Amazon carteira dela, o governo chinês carteira dela, OneWeb, ViaSat, entre outras. Com uma capacidade de carga útil de até 13 toneladas para a órbita terrestre baixa, o Neutron atenderá uma faixa específica do mercado de pequenos satélites, praticamente sozinho. Quando observamos todas as cargas úteis que o Falcon 9 lançou fora os satélites Starlinks, quase todas as cargas são bem abaixo de 8 toneladas. Portanto, se o Neutron tiver um custo por lançamento mais barato que o Falcon 9 da Spice-X, ele pode atender a grande maioria do mercado de lançamentos de baixa carga. Se formos pensar em transportes de carga para a Lua, Marte, então o Neutron está fora da jogada. Este foguete deve ser bastante eficiente para lançamentos compartilhados. No geral, a carga útil de 13 toneladas é um pouco limitada quando pensamos no espaço profundo. Mas, contanto que o custo de lançamento seja baixo e a frequência de voo seja alta, ele deve estar no mesmo nível ou melhor que o Falcon 9 da Spice-X nesse quesito. Na parte inferior do foguete o que chamava atenção eram as pernas estáticas que não precisavam se retrair como as do Falcon 9. Além de serem mais fáceis de projetar e construir, elas eliminam um ponto de falha. Se as pernas de pouso não se estenderem ou se travar totalmente por algum motivo, o foguete não pousará e irá explodir no solo. Mas o benefício mais importante é na verdade para a reutilização, que é a razão pela qual precisa-se de pernas de pouso no primeiro estágio. Pernas estáticas não precisam ser retraídas antes ou depois do voo. E sua simplicidade também significa que elas não precisam ser reformadas ou trocadas entre os voos. Eliminar todas as etapas economiza tempo e dinheiro nos lançamentos. Mas com o novo design as pernas vão adotar também o sistema retrátil, assim como é no Falcon 9. Com este sistema o foguete amplia de forma significativa a sua base de equilíbrio, o que pode indicar que a Rocket Lab deseja pousá-lo também em alto mar. Já na parte superior do foguete o que chama atenção é a sua coifa, ou a carenagem. Trazendo um design totalmente inovador e jamais visto no mercado, que foi apelidado de hipopótamo faminto. Na versão antiga tinha-se quatro coifas se abrindo, agora passa a ter somente duas. Isso amplia bastante o espaço na hora da liberação do seguro estágio com uma carga. Ao contrário da maioria dos foguetes onde as coifas são soltas no espaço e recuperadas depois como no caso do Falcon 9 da SpaceX, no Neutron elas são fixas ao primeiro estágio. E dentro abriga-se o segundo estágio e a carga útil. Após o desligamento dos motores principais, o segundo estágio e a carga útil são liberados. E em seguida as coifas ou a carenagem podem ser fechadas, permanecendo conectadas ao primeiro estágio. Este primeiro estágio então retorna ao local de lançamento e realiza sua aterrissagem. Esta decisão de design está alinhada com a filosofia de projetar um foguete orbital barato e semi-reutilizável. Quando seu foguete semi-reutilizável volta de uma missão, você deseja prepará-lo para voar novamente o mais rápido possível. Se ele volta em várias peças espalhadas pelo globo e você precisa de barcos, helicópteros, balsas e guindastes para colocá-lo de volta em ordem de voo, estará comprometendo a vantagem que a reutilização lhe proporcionou. Com o foguete neutro, a Rocket Lab irá recuperar o veículo em uma única peça, pousando diretamente no local de lançamento. Para voar novamente, eles simplesmente precisam inspecionar o foguete e talvez façam reparos mínimos, e então coloca o novo segundo estágio junto com sua carga útil dentro do neutro e estará pronto para o lançamento novamente. Essa filosofia de reutilização é talvez melhor representada por seus motores. O neutro terá um novo motor a metano para ambos os estágios, chamados de Archimedes. E para ser honesto, não há muito de especial sobre esse motor. Em vez de ultrapassar os limites da ciência, dos materiais e das leis da física, como a SpaceX tenta com os Raptors, o objetivo da Rocket Lab é criar um motor confiável, com uma longa vida útil, fácil de inspecionar, reformar e reutilizar. O motor será de ciclo fechado, com oxigênio líquido e metano. Peter Berg, CEO da empresa, resume isso da melhor forma, ao dizer que não faz sentido ter um motor que está sempre estourando seus parafusos. O que precisamos para um veículo de lançamento reutilizável é um motor que possa funcionar repetidamente levando uma carga baixa. Isso fica claro que o foco da empresa está na reutilização e o desempenho está em segundo plano. O material escolhido para o neutro será a fibra de carbono. Vamos abordar os aspectos positivos e negativos dessa escolha. Quando o foguete se propõe a ser reutilizável, a empresa passa a se preocupar com a reentrada, já que o problema é térmico e não estrutural. O aço é muito superior à fibra de carbono nesse quesito. Mesmo com o propósito único do neutro da reutilização ajudando a gerenciar este calor, ter um material mais adequado para altas temperaturas é melhor, especialmente para voar repetidamente. A Rocket Lab precisa adicionar um revestimento de carbono especial no eletro, porque a fibra de carbono do foguete precisa deste revestimento para sobreviver à reentrada. Portanto, embora a fibra de carbono tenha suas vantagens como ser um material extremamente rígido e leve, acredito que a escolha dele já tenha a ver com o histórico da própria Rocket Lab que domina a produção deste material como poucos no mercado aeroespacial. Seus desafios com este material serão baratear o custo e proteger o foguete na reentrada. Próximo do final da apresentação do Peter Berg, ele diz que o foguete reutilizável deve ter materiais que resistam a todas as forças da reentrada, seja econômico e fácil de fabricar. Bom, mas isso parece uma lista de objetivos que a fibra de carbono não tem. Pelo menos o aço é muito superior em cada uma dessas categorias. De qualquer forma, quem somos nós para questionar o CEO da empresa? A Rocket Lab tem a experiência única na construção de estruturas de fibra de carbono e em observar como elas podem resistir à reentrada. Então basicamente a Rocket Lab decidiu trabalhar a parte mais difícil da construção do neutro exatamente no que eles são melhores, o manuseio da fibra de carbono. O que é bastante inteligente. Minha principal dúvida com este material será sua vida útil a longo prazo. Quantas reentradas ele pode suportar? Devo destacar que o Neutron retorna ao local de lançamento quando pousa. Ele vai experimentar menos aquecimento do que o Electro, por exemplo, em sua reentrada. Então espero que isso seja o suficiente para que o foguete tenha uma vida longa. No geral, eu gosto muito do design atual do Neutron. Acho que a Rocket Lab tomou muitas decisões ousadas e corretas ao projetá-lo. E ele também parece ser realmente um foguete único, que é sempre um ponto positivo. Quanto mais inovação neste mercado, melhor. E por último, vamos olhar para o futuro e o presente. Falando do futuro assim como qualquer outro foguete, devemos esperar mudanças sutis à medida que ele é desenvolvido. Para futuras atualizações, acredito que o Neutron estará pronto para ter uma variante 100% reutilizável. A empresa deixou claro que a primeira versão terá o segundo estágio descartável. Portanto, a porta está aberta para criar um segundo estágio reutilizável de até 5 metros. E colocá-lo no lugar das atuais coifas no topo do primeiro estágio. Embora um segundo estágio reutilizável possa ainda mais prejudicar a sua capacidade de carga para a órbita, ele também elimina o custo não apenas do estágio superior, que provavelmente é o maior custo em um voo do Neutron. Mas também pouparia a Rocket Lab dos custos operacionais de continuar produzindo esses segundos estágios. Acredito que começar com um segundo estágio descartável é uma jogada inteligente para colocar o foguete em operação rapidamente e atualizá-lo posteriormente. Mesmo com um estágio superior descartável, acredito que o Neutron será muito competitivo no mercado para lançamentos de baixa carga. Olhando para o presente, a empresa adquiriu uma nova área para fazer o seu complexo de fabricação em Baltimore e Maryland, Estados Unidos, para iniciar a construção de seus compostos de carbono que atenderá a outras empresas, assim como a demanda de peças para o Neutron. E eles também estão construindo um complexo de lançamento, o LC3, na Virgínia, também Estados Unidos. O avanço mais recente no seu foguete foi um teste até a falha de forma proposital do tanque de combustível do segundo estágio. Like no vídeo rapaziada, não esquece. E comenta aí o que vocês acham do futuro foguete Neutron da Rocket Lab. Tamo junto e até a próxima. Tchau.